Esse daí é o menor martelo do mundo e foi forjado totalmente à mão e vou te mostrar como que se faz um, cara. Eu comecei procurando uma barra de aço, eu achei ela bem aqui, vai servir perfeito para o nosso projeto. Ela é bem grossona, então vai ter o formato ideal para fazer a ponta do martelo. Eu acendi aqui a forja, vou usar uma forja gás mesmo, para poder esquentar ali a ponta e a gente poder fazer a parte que vai arrancar os pregos depois. Então eu tenho que amassar ela bem ali e deixar ela bem aberta, como se fosse mesmo a parte de trás do martelo, cara. Então depois a gente fecha um pouquinho ali e também vem cortando. Precisa cortar um pedaço assim do tamanho do martelo, vai ficar mais ou menos assim, já é suficiente. E preciso remover também uns espaços ali no meio. A gente sabe que a cabeça do martelo fica separada do corpo dele, ela não é a mesma espessura. Então ali nos meios precisa dar um cortezinho e depois tirar com a lixadeira de cinta. Esse martelinho é digno de uma decoração para a sua casa, cara. Ele vai ficar muito bonito e muito funcional também para fazer pequenas coisas na hora de forjar. Essa etapa ela demora muito mesmo, tem que vir até mesmo com uma retífica dessas bem bruta para conseguir fazer. Depois a gente vai fazer um furo ali na parte de cima, a gente vem com uma furadeira. Tem que resfriar bem também porque esquenta muito. E com a micro retífica a gente consegue fazer um acabamento legal ali para conseguir colocar o cabo depois. Vem ali com uma lima também para poder retirar o excesso. A gente já vai partir para a parte de trás de arrancar o prego. Tem que tirar ali como se fosse um thai ali no meio para ele pegar pregos mais grossos e também os mais finos. E eu venho ali com uma lixinha também para poder dar um acabamento legal. E agora é hora de temperar, cara. Então para temperar não tem nada melhor do que um sal, não é verdade? Vamos temperar esse martelo aí. Mas não, vamos fazer do jeito certo. Jogo ele na forja e a gente vai esquentar ali ao máximo possível. Ele vai chegar ali próximo dos 900 graus. A gente mergulha no óleo para dar aquele choque térmico e dar o máximo de dureza possível. Depois tem que levar para o forno para poder diminuir um pouco a dureza e ele não ficar quebradiço. Então vamos fazer o cabo aqui de uma madeira de lei. Então eu vou cortando ali utilizando uma serra e tem que fazer o acabamento arredondado para ele não machucar na mão. Apesar de que vai ficar um cabo bem fininho, como é uma madeira de lei, ele deve durar bastante tempo. Então eu já venho ali com uma lima fazendo um acabamento ali em volta, cara. E também arredondando, utilizando a lixadreira de cinta para ficar o mais redondinho possível e o mais confortável. Já que é um martelo de pequenos detalhes, a gente precisa ter o máximo de conforto ali para conseguir fazer esses detalhezinhos. Eu vou dar um cortezinho ali no meio e fazer também a cunha usando uma madeira de lei mais bruta ainda, o roxinho. Ele é bem resistente, vai ser excelente para o pino e eu vou colar até com tech bond, cara, de tão simples que é esse martelo. É um martelo muito pequenininho, bem bonitinho, mas funcional. E aí depois de colocar o pino, a gente pode passar um óleo ali no cabo para ele não entrar água, não mofar, ele durar bem mais. E também arredondar as quinas, para que ele fique melhor para poder trabalhar. E olha só o resultado, cara. Que martelinho da hora, ficou muito bonito mesmo e funcional. Serve para poder pregar ripinha, para poder pregar forro e também para forjar pequenas coisas. Se você gosta, tem vídeo parecido com esse todo dia por aqui, nesse perfil que está aqui em cima, Manifaco Ferramentas. Então vai lá conferir.